Como uma disfunção do próprio organismo humano, ele surge de maneira incerta e registra cerca de 18 milhões de novos casos todos os anos. O câncer é hoje a principal causa de morte nos países mais ricos do mundo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, que prevê ainda um aumento de 81% de novos casos até 2040 nos países em desenvolvimento. Entender o funcionamento da doença não é difícil. Nosso corpo é como uma grande indústria, especializada em produzir células. São cerca de 400 trilhões de novas células todos os dias. Também como em uma grande indústria, às vezes ocorrem erros na linha de produção, e o produto final acaba tendo deformidades. Para isso existe a inspeção de qualidade, mecanismos do próprio corpo que destroem as células problemáticas antes que elas possam se dividir e gerar outras células defeituosas. Esse processo acontece todos os dias em um organismo saudável. Mas digamos que em determinado momento a inspeção de qualidade tenha uma falha, e as células defeituosas, além de não serem destruídas, perpetuam suas falhas se multiplicando em mais células doentes. É aqui que a doença se inicia. Apesar de hoje sabermos de alguns dos fatores externos que contribuem para o surgimento do câncer, a dinâmica interna das células, que causa as mutações em sua estrutura, ainda é pouco conhecida. Se, por um lado, muitas dúvidas ainda cercam o surgimento do câncer, por outro, novos testes têm apresentado aliados importantes no seu combate. São produtos que auxiliam o corpo a reagir à doença. E o mais interessante é que esses produtos podem estar nas gôndolas dos supermercados. Estudos recentes têm demonstrado o potencial dos frutos de plantas do gênero capsicum como auxiliares no tratamento de diversos tipos de câncer. São pimentas e pimentões que, por trás de um sabor forte, escondem um segredo ainda novo para a medicina. Entre estas novas pesquisas está uma descoberta realizada pela Universidade Federal do Paraná. A Eliane Adame é doutoranda em farmacologia. Em sua pesquisa, ela conseguiu comprovar pela primeira vez a eficácia de estruturas retiradas polissacarídeos do pimentão verde no tratamento do câncer de mama. Então, no estudo, foram testados os polissacarídeos do pimentão verde. O objetivo foi exatamente testar se ele apresentava um efeito antitumoral, se ele tinha a capacidade de impedir que esse tumor se desenvolvesse de uma forma muito evidente. foi o primeiro trabalho a mostrar esse efeito antitumoral dos polissacarídeos do pimentão verde. Não tinha nenhum trabalho na literatura que tinha feito esse estudo. O câncer de mama é um dos tipos mais comuns da doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano são diagnosticados cerca de 2,1 milhões de novos casos. Estudos, como os realizados pela UFPR, em breve poderão contribuir de maneira significativa no tratamento. Isso porque já apresentam resultados positivos em diferentes tipos de análises. Quando a gente testa em vitro, a gente usa células de origem tumoral, que foi de origem mamária, 3 tipos de células, MCF7, 436 e 231, e verificamos que tinha um efeito muito evidente. Apresentava um efeito antitumoral, porque diminuía a viabilidade celular. E testamos em vivo também, para dar maior credibilidade aos nossos resultados. E aí em vivo, que é usando os animais, nós usamos camundongos, o que a gente fez? A gente inocula essas células tumorais, células de Ehrlich, que vai originar o tumor. E aí a gente trata com essa substância, com os polissacarídeos, para verificar se tem um efeito antitumoral, se impede o crescimento, o desenvolvimento do tumor. Isso foi o nosso primeiro experimento. Nós testamos se ele isolado teria a capacidade de reduzir o volume tumoral. Apresentou uma capacidade evidente. Formado pela união de monossacarídeos, esses compostos extraídos do pimentão, os polissacarídeos, são um tipo diferente de açúcar, não oferecendo os riscos conhecidos do açúcar comum. Qual que é a diferença, o que a gente ouve na mídia, ou assim, o público fala, né, de uma maneira geral, ah, açúcar faz mal, né, ou não deve ingerir muito açúcar. Mas tem que ter uma diferenciação entre um açúcar, por exemplo, que a gente considera simples. O que é um açúcar simples? A sacarose, né, que vem, por exemplo, da cana de açúcar, a glucose ou frutose. Esses açúcares, esses sim, nós somos, o nosso organismo é capaz de metabolizar, nós vamos absorver, esses açúcares vão para o sangue e sim, né, vão ter os efeitos que podem ser problemáticos, como por exemplo, a obesidade, né, se você comer muito açúcar, né, simples, você pode engordar. Neste caso, não. Esses polissacarídeos, eles têm estruturas químicas mais complexas que nós não temos no nosso sistema digestivo as enzimas capazes de quebrar essas ligações glicosídicas. Por isso que eles acabam passando intactos pelo nosso intestino delgado, né, para o nosso estômago também e chegam no intestino grosso. Sem a capacidade de serem digeridos pelo nosso organismo, os polissacarídeos chegam intactos ao nosso intestino grosso. Lá entra em ação um exército que habita o nosso corpo em grande quantidade e grande variabilidade. São as bactérias. As bactérias, elas têm uma maquinaria, né, uma bioquímica muito mais diversificada que a nossa, até porque são milhões de bactérias diferentes que habitam no nosso intestino. Lá, sim, as bactérias, diferentes bactérias, têm essas enzimas e elas conseguem quebrar, então, essas ligações glicosídicas diferentes, que geralmente transformam os polissacarídeos em monossacarídeos, daí sim, simples. Só que aí as próprias bactérias usam, para o seu metabolismo, esses açúcares simples. Então, produzindo como produto final do seu metabolismo, essas moléculas chamadas de ácidos graxos de cadeia curta, que nós conseguimos absorver. Aí sim, no intestino grosso, nosso corpo consegue absorver esses ácidos graxos de cadeia curta, que vão para o sangue, vão ser distribuídos pelo nosso organismo e aí sim, eles vão ter os efeitos, digamos assim, secundários, né, da ingestão das fibras. Então, nós estudamos principalmente aqui, no nosso grupo de química de carboidratos, a estrutura química, que é, então, a extração, né, dessas fibras dos alimentos, a purificação para posterior estudo da estrutura química. Para que justamente a gente possa entender a atividade biológica, o efeito, é preciso entender da estrutura, né, no primeiro momento. Que polissacarídeo é esse? Como que ele está, depois, né, que a gente sabe a estrutura, a gente vai, né, estudar como que ele pode atuar, qual o efeito que ele está tendo. Com o polissacarídeo do pimentão verde em mãos, a Eliana conseguiu verificar sua capacidade no tratamento do tumor mamário. Mas isso despertou novas dúvidas. Seria possível potencializar sua atividade antineoplásica? Ou seja, evitar que as células tumorais possam se reproduzir? Como na clínica, normalmente, utiliza-se a associação de vários antineoplásicos, E se nós utilizássemos o polissacarídeo, na dose de 100 que foi eleita, associado com o MTX, o metotoxato, numa dosagem menor? Uma vez que o metotoxato, ele apresenta inúmeros efeitos adversos. E foi isso que nós fizemos no segundo experimento. Utilizamos o polissacarídeo, na dosagem de 100, associado com o metotoxato, numa dose menor. E verificamos que o efeito antitumoral foi muito mais evidente. E foi muito interessante porque o nosso polissacarídeo não apresenta nenhum efeito adverso. Nós fizemos vários testes que comprovam isso e, quando associado, os animais também não apresentaram esses efeitos adversos. Neste segundo experimento, o uso associado dos polissacarídeos com um dos principais fármacos utilizados no tratamento do câncer, o metotrexato, também conhecido como o MTX, permitiu que a dose fosse diminuída, mantendo a eficiência do tratamento, mas minimizando os fortes efeitos colaterais do MTX. São os efeitos dos quimioterápicos, que são bem conhecidos como alopécia, que é perda de cabelo, emagrecimento, caquexia, problemas gastrointestinais, diarreia e vários outros. Enquanto que, quando associado, em uma dose menor, não teve nenhum desses efeitos evidenciados. Isso mostrando que, quando associado, apresentou um efeito cinético, muito mais evidente, foi capaz de reduzir o volume do tumor em 91%, quando comparado com o grupo controle. Para entender o mecanismo de ação desses polissacarídeos, diversos testes foram feitos no tumor extraído dos animais tratados. Ao analisar o DNA e o RNA das células doentes, uma surpresa. Foi possível verificar a alteração na expressão gênica do chamado VEGF, um tipo de gene responsável pelo crescimento de novos vasos sanguíneos. Quando o tumor começa a aumentar de tamanho, ele lança a mão de várias performance. E uma delas é aumentar o número de vasos, porque ele precisa de um aporte nutritivo muito grande. E quando o nosso polissacarídeo, ele diminuiu a expressão do VEGF, significa que ele estava interferindo ali nesse aporte sanguíneo. E, não satisfeitos, nós fomos avaliar, contar o número e a área dos vasos nos cortes histológicos, para que a gente pudesse comprovar a nossa hipótese. E aí, o número de vasos não alterou, mas a área de vasos alterou, diminuiu bastante. Então, comprovou que esse aporte sanguíneo, esse aporte nutritivo, estava afetado. Por isso, o volume do tumor não conseguia crescer quando comparado com o grupo controle. Apesar de um produto bastante comum e disponível nas gôndolas dos supermercados, uma dieta rica em pimentão verde não irá trazer os benefícios verificados na pesquisa. Porque o que nós testamos foi os polissacarídeos do pimentão, isolados. A gente precisa de uma grande quantidade de pimentão para isolar o polissacarídeo e, sim, usar para esse objetivo. Ao mesmo tempo, essa disponibilidade do pimentão torna a produção do polissacarídeo algo viável para a indústria. O que acontece é que, dependendo da planta, você tem produtos muito bons, mas você consegue extrair uma quantidade mínima, que comercialmente é inviável. E, no caso dos polissacarídeos do pimentão, não. A extração é relativamente simples e a quantidade é razoável. Então, é possível comercialmente, industrialmente, fazer isso. Diante das novas descobertas, outras perguntas surgiram. Seria possível prevenir o aparecimento da doença? Ou ainda manter o corpo preparado para encarar o câncer? Nós decidimos fazer um experimento que foi o que a gente chamou de longo tratamento, que foi tratar os animais antes com o polissacarídeo do pimentão e depois inocular as células cancerígenas e continuar o tratamento, para avaliar, de certa forma, se ele teria um efeito quimio-preventivo. E, quando nós fizemos esse tratamento, a gente observou que foi muito interessante, porque, de fato, quando os animais foram tratados antes com o polissacarídeo, reduziu de uma forma mais expressiva, quando comparados àqueles que foram tratados no protocolo normal, de 21 dias. Então, sim, os polissacarídeos do cápsico anudo pimentão, eles têm esse efeito preventivo. Os resultados apresentados nessa pesquisa realizada pela UFPR abrem também novos campos de estudo para a medicina. Qual o papel exercido pelas bactérias que habitam nosso intestino? Ou como os processos que ocorrem na parte final do sistema digestivo podem alterar o equilíbrio metabólico do corpo? Essas bactérias digerem, quebram esses polissacarídeos e produzem compostos chamados de ácidos graxos de cadeia curta. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, sim, já se tem estudado que tem efeitos maravilhosos e atuam em grande parte do nosso organismo, em várias vias. Já se fala hoje em um eixo chamado intestino-cérebro, por exemplo, da comunicação que o nosso intestino tem com o cérebro. Então, hoje o intestino já não é um órgão tão desvalorizado, entre aspas. Ele tem o intestino grosso, uma função hoje muito maior do que se acreditava 20 anos atrás. Enviamos algumas amostras coletadas durante a execução da tese para a Inglaterra. Um professor de uma universidade da Inglaterra se interessou e fez algumas análises de metabolômica, que nós não temos condições de fazer aqui. E ele descobriu algumas coisas bem interessantes, que nós ainda estamos analisando, está em fase inicial, mas achamos em comum acordo que vale a pena nós investirmos nisso também. Ele fez análise de plasma dos animais que foram tratados com polisacarídeos, que tinham tumor, dos animais que foram tratados com água, que tinham tumor, e comparou os dois grupos. E ele percebeu que, então, no plasma, que é um produto do sangue, né, desses animais, o perfil de metabólitos desses dois grupos é bem diferente. Então, um grupo está aqui e o outro que está aqui embaixo. Então, são perfis metabólicos diferentes. Então, isso quer dizer o quê? Que o tratamento com polisacarídeo está alterando, de alguma maneira, o metabolismo desses animais e, possivelmente, essa alteração está contribuindo para o efeito antitumoral. E quais são esses metabólicos? O que está alterado? A proteína? A lipídio? Isso nós ainda precisamos aprofundar. Nós não sabemos exatamente o que está alterado, mas existe uma diferença. E é nisso que nós estamos agora apostando para fazer uma segunda etapa do trabalho, então, com essa colaboração internacional, investigar um pouco mais a fundo essas alterações no metabolismo que esse polisacarídeo está causando. Apesar da ânsia por respostas rápidas para quem precisa, este estudo ainda é inicial. Novos passos devem ser dados com base no que foi descoberto. A gente trabalha com pesquisa pré-clínica. Então, agora, o que falta exatamente são os estudos clínicos, que aí precisava fazer parceria com indústrias, fazer uma produção em longa escala dessas cápsulas do polisacarídeo e começar a testar em indivíduos. Um conhecimento que sai da universidade com foco na melhora da qualidade de vida das pessoas. O pensamento no Brasil, a maior parte da pesquisa científica, que, posteriormente, retorna com benefício à sociedade, isso é feito na universidade pública. E, geralmente, com investimentos públicos, alguma coisa, investimento privado, mas a maior parte é investimento público. Ele tem uma atividade, ele está funcionando. Então, a gente pode, a partir daí, desenvolver outras estratégias e outros professores de outras áreas, inclusive, usar esses resultados para aprofundar e ampliar esse conhecimento. Foi muito gratificante realizar esse estudo. Eu fiquei muito feliz com os resultados, porque eles foram bem favoráveis e são muito possíveis de ser aplicados diretamente na clínica. Isso me traz bastante alegria, porque a gente, se conseguir, de fato, concretizar, continuar os estudos e esses polisacarídeos forem lançados clinicamente, isso vai trazer grandes benefícios para as pacientes portadoras de câncer de mama. Então, se a gente conseguir, de certa forma, diminuir os efeitos adversos que essas pacientes apresentam, já ficaremos extremamente felizes, porque o objetivo é que os polisacarídeos venham a ser utilizados como adjuvantes no tratamento, não que substitua os quimioterápicos, mas que ele, associado com os quimioterápicos, ele possa, de certa forma, beneficiar diretamente essas mulheres portadoras com câncer de mama. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto